De verdade Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Meu coração me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Vou amarrar com essa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Meu coração me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Vou amarrar com essa paixão É na minha casa do chamego Tão gostoso Meu corpo pega fogo É demais essa pele Chora sofrona E o meu filho tá com ela Noite inteiro nela, nela E é isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Meu coração me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Vou amarrar com essa paixão Eu dou um beijo no cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho Seu desejo é Sua picando Feito trampa de panela Chorado Travado nela É isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Seu coração me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Colava a nave nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Seu coração me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Dessa paixão Eu ganho um beijo Eu cantinho escondidinho Ela fala bem baixinho Seu desejo é Sua picando Feito trampa de panela Chorado Travado nela E é isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Seu coração me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Dessa paixão Eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão